E aí galinha, beleza? Já tem aqui e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô começando aqui uma nova série com vocês, beleza? Que série é essa? Vai se chamar Minecraft, o Domador, tá? Bom galera, essa série vai consistir em que? Aqui tem o modo de MoCreators e o modo da dos dinossauros, então que você pode pegar os fósseis e tal, beleza? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses mobs e tal, vou arrumar eles, tá? Vamos criar um zoológico ou algo assim, tá? E colocar esses animais lá, tá? Esses dinossauros, dinossauros e os mobs do Minecraft normal e também do MoCreators, beleza? Bom pessoal, se vocês quiserem dar opiniões aí pra essa série, vocês podem comentar aí, beleza? É uma série que eu quero que vocês participem muito dela, tá? Ok? Bom, os mobs que vai ter aqui tem o Optifine, os mobs normais do Forge, beleza? Tem o Note e Note, aí tem esse, tá? Damage Indicator, BSQAS Code, isso aqui também é, dos mobs lá, 3Captator, 3Captator, BiblioCraft, Carpet, Blocks, tá? O Campeon's Dog, que é um de cachorros também, tá? MoCreators, tá? Easter Farming, Fossil and Arqueologia, tá? Aqui é o dos dinossauros, Inventory Streets, Iron Shast, Level Up, Lucky Block, Radex, Minecraft Comes Alive, Mod, Morph, tá? Ok? Tem o Furnit Mod, também, Flasmo, é, Fossil and Arqueologia, Marvel, Craft, alguma coisa aqui, Raisman, Map, Vaila e Wilder, quer dizer? Oi, Vaila. Ah, e esse modo aqui que é o Bacons, alguma coisa, beleza? Se vocês quiserem dar opiniões de mobs, de mobs não, de mobs que vocês querem que eu coloque aqui na série, vocês comentem, beleza? Então, vamos lá pro nosso... Beleza, galera, voltei aqui, tá? Já tamo aqui no mundo, já criei o mundo aqui, no sobrevivência e tal, beleza? Ah, eu vou ter que colocar o quê aqui? Pra não perder os itens, né? É, porque não pode perder os itens, né? Porque os itens é nóis, né? Vamos aqui, Keep Inventory, eu tô com certeza de digitar. Aí, eu passei da merda do comando, aí tem que digitar Keep Inventory, beleza? Beleza? Beleza, bom, galera, esse aqui é uma bola de cristal que você clicamos na live mod, tá? Então, isso aqui a gente não vai usar agora pra gente criar vidas e tal, usar a partir do lugar que a gente chegar colocando mob, os monstros, isso aqui já vem quando o modpack, beleza? Bom, aqui tá tudo certo, não tá pegando os itens, deixa eu ver, não tá, tá, beleza, né? Tá, beleza, então vamos fazer o quê? Vamos pegar madeira, vamos pegar madeira, porque série nova tem que pegar madeira, aê! Eu tava com saudade de fazer uma série, galera, uma série assim nova no canal, série de modpack, beleza? Eu fiz uma que foi de imensões e nem tá aí no canal mais, que foi quando deu problema aí no canal e eu perdi os vídeos e tal, mas foi uma série que eu tava gostando muito de gravar, só que depois eu também me desanimei com o feedback dela, que também não tava tendo um feedback balão. É, galera, tem que dar um feedback aí pra gente, né? Beleza, galera, ativei algumas opções pra ficar mais bonitinho nesse Minecraft, né? Galera, se vocês tiverem sugestões de modos, vocês comentam, beleza? Meu Minecraft tá sem sim, minha internet caiu, é, mais uma vez, né? A maioria das vezes que eu tô gravando vídeo, minha internet tá caindo, é, miséria. Miséria da internet, bagulho, vamos fazer aqui uma picareta, vamos pegar os nossos itens normais, tá? Galera, então eu peço a vocês, já deixa seu like, tá, beleza? Ah, porque você deixando o seu like, eu vou saber se vocês tão gostando da série, deem sugestões da série, beleza? Ou no que vocês querem que eu faça aí na série, tá? Ah, que vai ser bem legal, que eu vou ficar muito feliz aí com o feedback de vocês, tá? Porque a série, galera, é uma série que eu quero que vocês comentem, vocês participem da série, não só ficar, ah, blá, 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 fazendo vídeos aí, se vocês quererem, tá? Vocês terem ideias de modos, ideias do que eu posso também fazer a mais na série, vocês comentem, porque a série é pra vocês inscritos, então vai ficar muito legal assistindo a interação a mais aí com o canal, beleza? Vamos pegar aqui 20 pedrinhas, 20, é, 20 tá bom, tá ótimo, 20 não, 25, vou pegar 25, porque 25 é um número bonito, eu consigo 25 ou 25 ou 25, vamos lá, 23, 24, mais uma, 25, eu não vou pegar mais uma, nem mais duas, mais uma só, só essa, e vamos subir aqui, vamos subir rapidinho, rapidinho, vamos subir aqui, porque eu sou gordo, sou gordo, eu tenho que fazer uma fisio, brincadeira, sou nada, sou uma grande, vamos fazer o que aqui, vamos fazer uma picareta, vamos colocar aqui os... mano, tá lagando isso aqui, tá lagando, é, é, mano, PC não é bom não, mas tá lagando, vamos ativar essas paradinhas, né, porque eu não sei, porque eu ativei, não, não foi aqui, isso aqui eu tinha mudado, Code of Defense, Default, é default, é default, é default, ó, 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 melhorou, né, melhorou, melhorou, vamos juntar isso aqui com isso, vamos apertar aqui um R e junto, beleza? Tem aquele mod, galera, de arrumar os itens, então vou fazer uma espadinha e vamos fazer um machado pra gente, né, porque o bala fica insano com o machado aí pra gente pegar mais madeira, porque eu não sei se eu construo minha casa nesse episódio, galera, olha, eu não sei, eu faço ou não, eu faço ou não, não, não vou fazer minha casa nesse episódio, não, vou fazer minha casa em off, não, em off, não, vou fazer minha casa em vídeo, só que vai ser, é, vídeo rápido, acelero e tal, ó, galera, que legal, aqui tem aquele mod por captator, que a gente vai pegar as madeiras, sabe que vai demorar, vai demorar, vai demorar, mas a gente vai pegar as madeiras aí rapidão, ó, caiu, eu acho que eu já tenho madeira e mais, né, já temos 41 madeiras, caraca, vamos sim, vamos, eu não quero ficar nesse bioma, não, preciso de comida, né, o vaquinha é sua vez de você ser feliz, ah, no céu, morreu, 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 tem um off, aqui tem um off, pegamos a comidinha, pegamos a comidinha da vaquinha, vaquinha é nossa amiguinha, olha aqui tem galinha, mais vaquinha, nossa, quanta vaca, aqui é o encontro, tá ligado, das vacas, hey baby, encontro das vaquinhas aqui, ó, 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 eita, eu não combei a vaca, você tá lagando demais, vocês estão vendo, vocês estão vendo que isso aqui vai ficar no off mesmo, tudo off, minhas renderizations, vamos por 10, porque, agora sim, agora vamos combater as vacas, vamos matar tudo, olha que bonitinho, pandinha, um pai, eita, calma, pulhar, 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 nossa, ele dá a racha, tá ligado, nossa, é legal, né galera, é legal, vocês podem comentar também os animais que vocês querem, ah galera, uma coisa, eu queria que vocês comentassem, que isso é muito bom, vocês querem que eu comece aí, a pegar os animais, que é um modo que eu gosto, antigo, mas eu gosto, e ou, eu começo aí em busca de fósseis, para os dinossauros, tá, então vocês comentam aí, que isso é bem importante, eu já estou com muita carne, né, vamos pegar a lã, para a gente fazer nossas caminhas, aqui tem o saltar tudo, o que eu preciso, é nóis, né, é nóis, velho, é nóis, eita, lagou, né, vocês viram que caiu os FPS no zero, mas beleza, né galera, mas beleza, vamos, caraca, mano, que top, velho, um elefantinho, elefantinho, eu não lembro nem como é que pega os animais, de Mokritas, eu acho que elefantinho grande, não dá para pegar o dá, não sei, mas, aí nos próximos vídeos, a gente vai vendo isso aí, olha os dogs, ah não, é que está bugado, eu pensava que era um, um cachorrão, um dogão negão, tá ligado, é porque está renderizando também esse mundo, né, aí está lagando, que é isso, oh, o bichinho é pequeno, mas o bichinho é brabo, velho, é um pouco, um pouco estranho isso aqui, é um porquinhão bonzinho, você não é um porco, caraca, velho, tem uma infestação desse bicho aqui, eu nem vou, porque isso aqui dá dano, velho, caraca, eu preciso fazer um hangbang, né, eu preciso encontrar um lugar também, para mim ficar, né, porque, olha, caraca, velho, eu amo Mokritas, Mokritas, é um mod antigo, eu sei que é um mod lindo, velho, que é isso, olha, frutinhas, tem um mod aqui das frutinhas, gichanhas, galera, caraca, não sei que não, é isso, será que se eu comi, isso aqui é um mod, é porque então o vômen é ainda mais, beleza, tem alguns que podem fazer mal, desculpa, galera, mas beleza, vamos subir aqui, vamos olhar aqui, eu vi carvão ali, mas eu vou pegar, eu vou pegar carvão, eu vou pegar esses carvão, tá, no próximo vídeo, galera, eu vou construir nossa casa, beleza, eu vou encontrar, procurar um lugar, cadê o carvão aqui, carvão, eu vi carvão, cadê o carvão, aqui, eu vou construir nossa casa, e no terceiro episódio, se vocês quiserem, eu já mostro, que essa bola aqui, essa bola de cristal, mano, isso aqui é bem legal, eu amo esses modos, mano, é nóis, galera, é nóis, velho, é nóis, e eu quero que essa série bombe, mano, vamos bombar, vamos lacrar, vamos sambar, na cara das inimigas, velho, o que que eu falei agora, né, mas vamos pegar aqui nossos carvões, eu acho que eu vou ficar por aqui, essa noite, velho, acho que eu vou ficar aqui, por essa noite, ou não, não, eu vou fazer o que, eu vou colocar a minha craft tables aqui, pra mim fazer o que, uma paradinha, pra ficar comidas, pra fazer comida, porque eu tô com fome, caraca, já tá ficando oito, né, quanto cavão, quanto cavão, enxame, nossa, velho, caraca, velho, que negócio legal, não, foi dando o meu mesmo, né, nossa, velho, a madeira no chão, tá ligado, olha, com guma, ela, caraca, vamos fazer sopinha, eu amo fazer sopinha, tá sonhando, mas é, vamos fazer sopinha, caraca, velho, sai daqui, aí vem, vai na gabina, na hora que eu tô matando, um bicho, tá ligado, caraca, mano, esses bichos não condenaram, nossa, gente, noite, tá ficando em noite, vamos fazer o que, vamos, já que tá ficando em noite, cadê, onde é que eu tô, aqui, onde é que eu tô, será que eu tô em Alagoinhas, não, vamos fazer o que, é meu creator, tá ligado, aí a gente tem que fazer o que, tem que fechar isso aqui, velho, porque é, o bagulho é sinistro, a noite, tá ligado, é, velho, a gente vai fazer umas tochitas, aqui, vamos fazer tochas, 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 eu nem mostrei, né, as paradinhas aqui, aqui, olha, tem 13 folhas, o next to many items, tá, e tem umas paradas bem legal, tem impressora, velho, dá pra gente fazer umas coisas bem legais, outra coisa de decoração, tem isso aqui, é do que eu uso a live mod, tá, que é legal também, aquele meu creator, tem mais aquela de decoração também, nossa, um bom, um copo, olha que legal, aqui tem os ossos, os fósseis, aqui tem que fazer essa parada, pra analisar e tal, eu mostro um pouco desse modo, é aqui do dinossauro, mas eu vou ter uma estudada nesses modos ainda, mano, é, mas aqui tem o look block, e é isso galera, do resto tem algumas armas, bumerangue e tal, beleza, beleza, vamos comer aqui, vamos comer, vamos comer, vamos fazer uma cama, né, como se fosse uma caminha pra mim do bicho, caraca velho, eu tenho uma necrofobia não, eu tenho uma necrofobia, eu tenho uma necrofobia, caraca isso aqui não, não, não penso em fazer isto, porque não é pra cá que eu quero abrir, espaço, caraca velho, eu tô, eu hein, tô nem aí, vou dormir aqui é meu, tô nem, tá azul que faltou não, é tu mesmo velho, você quer morrer também? você quer morrer também? ah não, ela quer não, não quer morrer não, a bichinha, tá, a bichinha tá com medo, olha aqui, tem carne de ovelha, nossa, carne de ovelha é ruim, eu acho, caminha feita, caraca velho, eu tô com problema de apertar nesses dois, e nesses botão aqui, tá ligado, e dormir, é dormir, é dormir é bom, a gente já fez várias conquistas aqui, caraca mano, eu acordo bem perto do creep, isso é o maior, olha aqui galera, o dogão, olha aí, a gente pode pegar aqueles cachorros, vamos matar esse creeper, pra gente pegar, oba, não, ah velho, o lago, vocês viram, não é que o lago, é, não é beleza, o lago, eu ia matar o creepão, velho, mas eu ia matar o creepão, o insano, o creepão, o insano, mas é isso galera, ah pessoal, outra coisa que eu queria saber, se vocês querem que eu mostre minerando, ou se vocês querem que eu minere, só que vocês não precisam mostrar aí, pra vocês, beleza, porque, sei lá, minerando também é meio chato, ou eu posso fazer, o que, mostrar minerando, só que eu boto, pra ficar rápido o vídeo e tal, com a música de fundo, e tal, vai ficar legal, eu acho que eu vou fazer isso, né, porque eu, pelo menos eu tenho aqueles, os caras que estão falando, ai, pegou isso no game mode, pegou no game mode, não, né, então, é nois, tá galera, vou ter que encontrar um lugar, pra mim, colocar os nossos itens, olha que cachorrão, bosta, né, a gente fazer comida, e tal, pegar eles, colocar os outros itens, eu vou fazer nossa casa, né, quero fazer o que, eu preciso de um lugar, bastante livre, velho, porque, ah, cadê o mapa mesmo, o número é o mapa, tá, primo, eu vou matar aquele ali, me deu contrário, caraca, velho, uma árvore gigante, galera, eu juro, porque eu quero uma árvore normal, eles estão se camufando bem, bichonas, eita, caraca, calma, nossa, velho, nossa, velho, tem uma parada aqui, cuba, 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 mata, 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 ou, ou, não, 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 eu preciso encontrar um lugar, para mim ficar, fazer minha desconstrução, e aqui que eu vou minerar, mas será no próximo vídeo, beleza, galera, então, pessoal, esse foi o vídeo, se tiver, próximo vídeo, né, se vocês gostarem da série, mas, esse foi o vídeo, galera, se vocês gostarem, deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se vocês gostarem dessa série, comenta aí, por favor, beleza, eu vou trazer mais, já, tá bem legal, modpack, se vocês tiverem sugestões de mods, vocês comentem também, porque, é, é legal, tá, beleza, galera, desculpa o lag, aí, é porque eu tenho que arrumar as configurações, aí, no meu, optifine, beleza, não posso me, então vai estar esse lag, eu prometo, eu acho, né, se meu PC ajudar, mas, é isso galera, valeu, falou, e, foi,